Olá, meu nome é Sidney Netsky, sou motion designer, professor de informática há mais de 20 anos e atualmente docente na rede Senac. Pessoal, então eu vou guiar vocês no nosso curso agora de Adobe Illustrator, o programa vetorial da Adobe. Olha só, primeiramente eu vou ensinar você a como baixar a versão de avaliação do Adobe Illustrator. Ok, então você entra no seu navegador, adobe.com, perfeito, ele já direcionou para mim aqui na versão em português, tá? Aí então vem aqui nessa lupinha aqui, ó, à direita, vou colocar aqui Illustrator com dois Ls, Illustrator, vou dar um Enter. Então, aqui ele já me trouxe as informações sobre Illustrator, posso comprar ou baixar uma versão de avaliação, então vou baixar uma versão de avaliação. Muito bem, e agora aqui, ó, versão de avaliação gratuita. Então eu entro aqui. E agora ele me pede para me conectar, né, ao Adobe eu posso me conectar criando uma conta, ou se eu já tiver, então eu aconselho você a criar uma conta, tá? Ou você pode se logar com o seu Facebook ou a sua conta no Google, se você tiver uma conta de e-mail no Google, né, então você pode se conectar por aqui. E depois que você se conectar ou se inscrever, ele vai pedir apenas o seu nível de conhecimento do Illustrator, se você é iniciante, intermediário ou avançado, e aí então ele vai baixar o programa e você pode abrir, ok? Eu já tenho o programa instalado aqui, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, Illustrator. Pessoal, olha só, a versão que a gente vai trabalhar, eu tenho também o CS6 e tenho o CC2015, tá? Mas nós vamos trabalhar com o Illustrator CC2017, o CC de Creative Cloud, né, a versão de nuvem, que você pode armazenar muitas informações em nuvem, então. E o pacote anterior era o CS, né, que era o Creative Suite, então a suite de aplicativos da Adobe. Pessoal, o Adobe Illustrator, rapidamente aqui um pouco do histórico, ele foi criado em 1985, tá? Para computadores Macintosh, então para Apple, né? Aí depois, ele então, ele foi, realmente, ele foi feito para versões Windows, ok? Mas a versão realmente, assim, que veio para valer, que começou a fazer frente ao seu maior concorrente, que é o CorelDRAW, né? Foi a partir da versão 4. Tanto é que quando ele foi criado, ele não foi criado com esse intuito, ele foi criado para impressoras da Apple que faziam impressão, então, em formas vetoriais. Então, agora ele é muito poderoso, né? Até pelo fato de ser da Adobe, agora, né? Então, ele tem todos os recursos que Adobe, então, disponibiliza em todos os seus programas, ok? Sem contar a compatibilidade, né, com o Photoshop, com outros programas aí. Muito bem. Em relação à versão anterior aqui, desse CC 2017, não muda muita coisa, tá? Muda muito pouquinho. Se você conhece uma versão, vai conhecer outra também, ok? Então, de cara que ele pede, ele dá os últimos arquivos feitos, então, eu tenho apenas um aqui, ok? Ele já me pede se eu quero um novo, uma nova área de trabalho ou um arquivo, ou abrir um arquivo. Então, para novo, Ctrl N, famoso Ctrl N, e para abrir o Ctrl O. Então, eu vou pegar aqui um Ctrl N, New, e ele pede aqui, ó. Então, aqui foi o último item criado, tá? Vejam que ele é um pouquinho diferente da versão anterior, né, do CC 2013, ok? E do CS6, essa cara inicial aqui. Então, esse aqui foi o último documento criado. Salvo, eu não tenho nenhum nesse aqui, porque eu instalei essa versão propriamente para o curso, tá? Então, nós temos a versão mobile, aqui todos os formatos, olha, os formatos mais utilizados, né? De tamanho aqui para os smartphones. Para web, então os tamanhos mais usados aqui também, comumente utilizados. Para impressão, né, papel, o carto, o A4, legal, o tabloide, etc. E filme e vídeo, né? Então, se você trabalha com edição de vídeo, como eu também trabalho com produção de vídeo, já 17 anos, até tenho uma produtora de vídeos, tá? Então, eu usaria mais esses formatos aqui, se eu fosse fazer alguma coisa para depois usar num programa editor de vídeos. Então, é o seguinte, ó, como é teste aqui, eu vou pegar impressão. Na impressão, então, eu vou escolher o tamanho, ok? Esse tamanho aqui, como ele é concorrente do Corel Draw, né? Então, você vai, logicamente, trabalhar com uma forma de impressão, beleza? Então, você vai escolher o tamanho, formatos e aqui o número de pranchetas, artboards, tá? Então, se você for fazer um convite, você vai ter várias páginas, né? Tipo o Corel Draw lá, que você cria várias páginas, beleza? Então, você vai escolher quantas pranchetas vai ter, quantas, digamos, quantas páginas, digamos assim. E depois, nós vamos ver que você pode modificar o tamanho individual de cada uma delas, tá? Então, nós temos aqui, ó, o tamanho pontos, né? Pixels, centímetros, milímetros. O mais utilizado, então, é centímetros e milímetros sempre. Milímetros, geralmente, é mais utilizado para impressão, até por forma de precisão, ok? Orientação, se você quer em pé ou deitado, ok? Aqui nós temos as margens de sangria, né? E o modo de cor. Isso aqui, se você já chegou aqui no curso de Adobe Illustrator, se você já passou, digamos, por Photoshop, Corel Draw, não sei, você tem que ter em mente o seguinte, né? Que sempre que for impressão, é CMYK, que são as cores pardas, que é o ciano, magenta, o yellow e o K sendo preto, tá? Por que não é o B de black? Porque no RGB já estamos usando o preto, então, aqui que é o red, green e blue, né? Então, são as cores luminosas. O RGB, em resumo, o CMYK, tudo que for impressão, você vai imprimir, coloca CMYK, belezinha? Então, você vai fazer impressão, coloca CMYK. E se você for trabalhar aqui, ó, para celular, para internet ou para filme e vídeo, né? Então, você deixa RGB, ok? Aqui nós temos configurações avançadas. E outra informação importante aqui, nas configurações avançadas, que quando você trabalhar no modo RGB, aqui, ó, RGB, você não precisa ter mais do que 72 DPIs, ou PPI, que é a mesma coisa, tá? Que é a resolução. Não precisa, não precisa. Como aqui é um programa de vetor, quando você cria um vetor, você sabe que você pode ampliar o tamanho dele, que ele não perde qualidade, diferente do Photoshop, que trabalha em pixels, né? E se você for fazer a impressão, ou seja, CMYK, então, você vai escolher sempre 300 PPI, que, então, é uma resolução para impressão. E daí, para impressão, você precisa ter uma alta qualidade. Porque nem sempre que você vê na tela, você enxerga no papel, ok? Então, é o seguinte, ó. CMYK, 300 PPI, ok? E quando for RGB, para vídeo, para smartphones, versão mobile, ou para web, você pode usar aqui 72. Mas, Cid, se eu quiser usar 150, pode usar, não tem nenhum problema, tá? Ele vai te gerar um arquivo um pouco maior, em termos de espaço em disco, ok? E a qualidade vai se manter a mesma aqui que 72. Ah, mas é mais qualidade? Tudo bem, é mais qualidade. Mas se for vetor, não tem problema, tá? É diferente da impressão. A impressão, sim, você se preocupa em colocar 300, ok? Aqui nessa parte avançada, também tem os templates. Os templates são os recursos prontos que vêm junto com o programa, tá? São os modelos prontos que vêm juntos aqui com o Adobe Illustrator. Então, tem modelos de banners, tem modelos de cartões de visita, tem modelos de flyers, tem modelos de menus de restaurante, enfim, tem vários modelos. Então, você clica aqui, você abre, ou você cria um modelo em cima dele para você ver aí, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso aí, ok? Então, digamos, é isso aqui que eu quero? É isso aqui que eu quero? É isso aqui. Vou mandar criar documento. Aí está. Então, aqui está, ele criou. Ele criou porque eu disse que eu queria aqui, ó, cinco páginas, tá? Ok? Então, aqui tem os cinco páginas aqui. E já na versão horizontal. Cinco pranchetas, né? Já na versão horizontal. Os programas Adobe são muito parecidos, né? Então, aqui nós temos os menus. Essa versão está em inglês, ok? Como a gente pode ver, nós temos as ferramentas aqui à esquerda e os menus flutuantes aqui à direita. Ok, pessoal? Então, assim, ó. Para não estender muito essa aula, eu vou encerrar. E na próxima, já vamos começar a trabalhar, então, com o nosso Adobe Illustrator, ok? Então, vejo vocês no próximo tutorial. www. Obrigado.